João Wilson Martins, a adoração continua. Jesus, filho de Davi, ouve o meu amor, ouve as minhas orações, que misericórdia de mim. Mas a Tua misericórdia é tão grande. Em Espírito e em verdade, eu Te louvarei, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ouve o meu amor, Senhor. Jesus, filho de Davi, ouve as minhas orações, tem misericórdia de mim. Glória e poder, eu quero ser um vaso de honra. Ovelha escolhida, que muito valor. Eu quero ser um vaso de honra, um vaso do Senhor. Jesus, filho de Davi, ouve as minhas orações. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.